E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje passar para vocês um vídeo aqui rapidinho para a gente falar sobre o melhor smartphone do mundo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, marque o sininho de notificações, deixa já aquele like no vídeo para estar me ajudando aí. Participe das minhas redes sociais, grupos aí, tudo na descrição do vídeo. Instagram, Twitter, grupo do Facebook, grupos do WhatsApp de ajuda, de cupons, canal no Telegram de cupons e promoções também que eu posto diariamente com ofertas exclusivas para vocês, tá bom? Então vamos falar aqui agora sobre o melhor smartphone do mundo. Vamos soltar aí a vinheta. Então galera, vamos lá. Se vocês estão realmente esperando que eu fale para vocês que determinado smartphone é o melhor do mundo, desculpa informar, mas vocês estão enganados. Mas não precisa desligar o vídeo, não precisa encerrar o vídeo. Preste atenção que vocês vão entender e vão se encaixar, muitos de vocês, a grande maioria, assim como eu me encaixei durante muito tempo, nesse perfil, nesse tipo de pessoa que quer comprar o smartphone mais top, o melhor smartphone do mundo. Se você acompanha os grupos, acompanha o que a gente passa de material, de conteúdo, vocês veem que quase toda semana tem o lançamento de um smartphone novo, de um top de linha novo. Hoje nós temos alguns aí, né? Hoje, dia 7, dia 8, dia 8 de junho de 2018, temos alguns smartphones tops de linha, eu posso passar para vocês aqui. Temos o Xiaomi Mi Mix 2S, temos o OnePlus 6, temos o Huawei P20 Pro, temos o Zenfone 5Z que lançou agora, temos o Xiaomi Mi 8 que lançou agora também. Então você tem algumas opções, e dentre esses, qual é o melhor? As perguntas que as pessoas me fazem aqui todos os dias, constantemente. Rodrigo, o aparelho tal é melhor do que esse? Esse é melhor do que esse? Esse ganha desse? Esse tem melhor câmera? Esse tem melhor bateria? E é o que eu falo para todo mundo, é o que eu vou falar para vocês aqui. Algumas coisas importantes. Primeira delas, deem prioridades às suas necessidades. O que você precisa? O que você busca no aparelho? É bateria? Autonomia de bateria? É câmera? Você curte mais uma foto do que talvez ter que evitar um carregamento do aparelho precoce? Você curte mais o que? Design? Você quer chegar no local e ser aquele cara que tem um aparelho diferente, top, que ninguém tem? Você tem que avaliar o que é prioridade para você. É performance? Você joga? Você brinca muito com o aparelho? Você fica jogando o tempo todo? Você joga emuladores? Jogos mais pesados? Você precisa de um bom hardware, de um bom processador? Então beleza, você tem que botar na balança o que é melhor para você. A gente te ajuda nesse sentido. Mas falar para você que você tem que aguardar que é o melhor do mundo, que está lançando e que vai lançar. Por exemplo, já tive aqui, agora é recente, todos os dias eu respondo perguntas desse tipo. Todo dia. As pessoas me procuram sempre querendo que eu tire essa dúvida delas. Então, Rodrigo, está para lançar, até que lançou na semana passada, mas até então, está para lançar o Xiaomi Mi 8. Lançou agora o OnePlus 6. Será que vale a pena eu esperar o lançamento do Mi 8 ou eu compro o OnePlus 6? Falei, cara, primeira coisa que eu falo para todo mundo, qual é a sua prioridade? O que você busca? O que você está buscando? Uma tela grande, uma tela pequena, aquela coisa toda. E aí o cara já dá uma traçada ali. Então, assim, não fique nessa busca incansável do melhor smartphone, pelo melhor smartphone do mundo. Não busque, não fique nessa. Vou dar para vocês aqui, por experiência própria, o que aconteceu comigo e vocês acompanharam aí recentemente. Eu comprei um Xiaomi Mi Note 3 no lançamento, que foi em outubro de 2017. O smartphone chegou para mim tem 10 dias. Agora em abril já, não, abril não, desculpa, em junho. Agora em junho, final de abril, maio. Não, foi maio, é, foi maio, estou ficando louco aqui. Chegou para mim final de maio esse smartphone. Então, assim, levaram mais de 7 meses. É uma gravidez, cara, que levou. Quando chegou, eu fiz o vídeo de unboxing dele, falei que já era um smartphone obsoleto. É claro que não, ele não é obsoleto. As pessoas até me criticaram. Ele não é obsoleto, mas para mim, que queria ter a exclusividade de apresentar o produto em primeira mão para vocês, perdi, porque é o tempo que levou para chegar. Não é que todos os aparelhos vão chegar para você com esse tempo. Isso é uma exceção. Mas pode acontecer, como aconteceu comigo, pode acontecer com você. E da mesma forma que um aparelho que vem no trâmite normal leva aí um mês e meio, dois meses para você receber. E quando você comprar, decidiu pela compra, ficou meses esperando por aquele momento, criou aquela expectativa, fez a compra, caralho, comprei o smartphone dos meus sonhos. Esse é o melhor smartphone do mundo. Porra, agora foi. Você comprou. Quando você receber o aparelho, com certeza absoluta, já vai ter outro, mais atual, mais moderno, mais potente, ou com melhor câmera, ou com melhor processador, e você vai ficar frustrado com isso. Você vai se decepcionar com isso. Então, tire esse peso da cabeça, das costas, relaxa com isso, esquece isso. Procura um smartphone que vai atender às suas necessidades. E esse smartphone é o que você vai ter que ficar com ele durante um bom tempo. Então, não fique nessa busca incansável pelo melhor smartphone do mundo. Ele existe? Sim. Eu tenho minha opinião? Tenho. Mas até quando? Não sei. Pode ser que até semana que vem? Até mês que vem? Quando lancem um próximo? Eu não sei. Deixe aqui no comentário para você poder compartilhar conosco a sua opinião. Qual é, na sua opinião, o melhor smartphone do mundo hoje? Eu vou deixar o meu aqui também. Para mim, na minha opinião, é o Huawei P20 Pro. Mas e aí? Tem gente que não acha, tem gente que não concorda, tem gente que acha que são outros. E tem outras opções muito boas. Mas para mim, Rodrigo, o Huawei P20 Pro é o smartphone hoje a ser batido. Já foi, já vendi, não aguentei a proposta, não resisti, mas deixou saudades. O smartphone é muito top. Mas não que não tenha outros que possam até ser melhores. Mas para mim, para a minha necessidade, para o que eu busco, para mim, hoje é o melhor smartphone do planeta. Tá bom? Então, galera, dica. Para você não pirar, não surtar, não enlouquecer de vez, não fique apegado, preso nisso, de ter que ter o melhor smartphone e vou esperar pelo melhor smartphone. Aí lançou o Mi 8 e já comprei. Você já comprou? Eu já comprei. Quando chegar para mim, já vão ter lançado outros. E aí você está naquela, esperei pelo Mi 8. É o melhor smartphone do mundo. Eu vou comprar ele agora. Não, vou esperar um pouquinho. Não, vou comprar. Então, beleza. Comprei. Decidi pelo aparelho. Comprei. Quando chegar, já vai ter outro. Então, relaxa com isso. Esquece isso. E compre o smartphone com a melhor necessidade que se enquadrar na sua vida, no seu cotidiano. Vou deixar para vocês alguns links aqui embaixo também de vários smartphones em promoção. Os preços estão muito bons. Hoje, as duas lojas, a Gearbest e Banggood, as duas principais lojas, deram muitos cupons e muitas ofertas. Não se apeguem a cupom. A gente tem mania de se apegar a cupom. Se não tiver cupom, não vou comprar. Se atentem aos preços. Muitas vezes o preço está mais baixo na promoção, no flash sale, do que utilizando cupom. Não se enganem. Observem direitinho, antes de fazer a compra, o preço final do produto. Muitos produtos em promoção estão mais baratos do que com cupom. Lembre-se também, o dólar já passou de R$4. Temos hoje preços de smartphones mais baratos do que tínhamos há dois, três meses atrás. Então, as lojas estão no dólar, baixando muito para poder segurar o preço para a gente. Fiquem atentos a isso. Comprem através dos meus links que vão estar me ajudando. E estamos juntos, galera. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu!